Um presente para Várzea Grande nos seus 155 anos, a inauguração do CIE, Centro de Iniciação Esportiva Danilo Nascimento de Souza Campos, no bairro Santa Isabel. O centro chega como um novo polo esportivo no município, atendendo jovens e estudantes com diversas modalidades esportivas. A obra dessa, ela é toda cocheada com recurso próprio do município. Ela foi começada na gestão da prefeita do Cimar e entregue por mim, com recurso próprio. Então a gente pode tornar aqui, ter grandes nomes, grandes atletas como o Mato Grosso já teve. E começaram do futebol, do voleibol e aí me ligaram para as outras áreas. Mas a gente tem isso muito claro, que investir no esporte é investir no futuro dos atletas. Além da presença de autoridades políticas e moradores dos bairros Santa Isabel, Azabela e Redondezas, a solenidade contou com a participação dos familiares e amigos do homenageado da noite, o personal trainer Danilo Nascimento de Souza Campos. Vítima de um homicídio no ano de 2017, Danilo era morador do bairro Santa Isabel. Muito querido por todos do bairro, desde jovem, Danilo foi um nome presente no esporte em Várzea Grande. A homenagem ao educador físico Danilo Campos se fez por dois motivos. O primeiro, pela sua qualidade como filho, homem e cidadão varzeagrandense. E a segunda, pelo legado esportivo que ele deixou para os jovens aqui do bairro Santa Isabel e para todos os munícipes aqui de Várzea Grande. Esse coração está feliz. O Danilo Campos, que foi um jovem muito desportivo, muito atuante aqui na região da grande Santa Isabel e na cidade de Várzea Grande. Jogando bola desde criança, estudou, virou professor, se tornou personal trainer, sempre trabalhando através do esporte. O senador por Mato Grosso, Jaime Campos, falou da satisfação em entregar esse presente para Várzea Grande, iniciado na gestão de sua esposa, a ex-prefeita Lucimar Campos. Uma obra maravilhosa. É uma obra que tem aqui a possibilidade de termos três competições esportivas simultaneamente. E desta feita é um presente maravilhoso, não só para a Alice Gonçalves, para vários conjuntos habitacionais. Aqui são seis conjuntos habitacionais. Mora algo mais ou menos nessa região aqui, 10 a 12 mil famílias. De maneira que parabéns ao prefeito Danilo Baracate de concluir esta obra iniciada pela ex-prefeita Lucimar Campos, permitindo que essa região aqui tenha, com certeza, uma área de lazer como essa esportiva, para atender principalmente a nossa juventude, as nossas crianças, praticando esportes de várias modalidades. O Centro de Iniciação Esportiva oferecerá treinamentos em esportes coletivos como futsal, basquete, vôlei, handball e também lutas como boxe e muay thai aos jovens e estudantes de Várzea Grande. Para a Várzea Grande, um grande avanço, onde nós vamos estar formando crianças, jovens, para o esporte. Com certeza, o Fiotão, com as atividades esportivas, com as grandes competições e aqui, com as várias modalidades, onde nós vamos ter essas atividades e a Superintendência de Esporte dando esse suporte. A novidade agradou os moradores do bairro Santa Isabel, que agora tem um novo espaço de lazer e incentivo à prática esportiva. É um sonho, né, que nós tínhamos e um sonho mais lindo ainda que está homenageando o nosso amigo, né, o Danilo, o saudoso Danilo. Isso aqui é uma benfeitoria para nós todos, a comunidade sempre queria e hoje a gente está realizando um sonho, né, um desfruto para nós, para a população, para nossas crianças. E é muito bom para os adolescentes, crianças, crescer no esporte. Eu acho muito importante, porque vai melhorar no dia de cada um, nós vamos começar a praticar exercício, atividade, vamos parar de ser sanitarios e o importante é que vai ajudar na saúde da população inteira. Pode ser qualquer pessoa, de qualquer idade, estágio da vida, pode ser idoso, jovem, adulto, criança ou bebês para vir aqui passear, né.